E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, já vou revelar. Agora, vai ter um segredo no meu canal. Meu óculos. Se vocês querem ver eu sem óculos, se inscreve aí no canal e deixa muito like nesse vídeo, por favor. Porque ajuda muito. Eu já tenho dois inscritos, minha tia e minha avó, que eu se inscrevi... Não, na verdade, eu fiz eles se inscreverem, né? Eu peguei o celular deles e se inscrevi, mas eles deixou, é claro. Então, só. Tchau. E já tem um segredo no vídeo, hein? Já tem um segredo no meu canal, eu e meu óculos. Então, galera, tchau. E deixa muito like nesse vídeo pra... Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui no meu canal novo. Eu fiz, galera. Foi meio que um pouquinho fácil, mas eu quero que vocês se inscrevam, por favor. Eu vou trazer vídeos muito novos, muito legais pra vocês. Então, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.